O que é a antropologia brasileira? Aplausos Roberto da Mata é antropólogo, professor articulado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e já realizou vários estudos sobre os índios brasileiros. Helena Velber é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sua dissertação de mestrado enfocou o trabalho de curto na manhã da junta. Leonardo Cazes é jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e dublou em História pela Universidade Federal Fluminense. Boa conversa. Primeiramente, boa tarde. Sou o Leonardo Cazes, queria agradecer muito o convite da Cristina para estar aqui hoje mediando essa mesa na abertura da FLEASE. Agradecer ao Museu Imperial, agradecer a todos os organizadores, o pessoal da equipe que está trabalhando. O título dessa mesa é da literatura e etnografia, influências do romantismo na antropologia. Hoje, a gente vai conversar sobre dois grandes etnólogos, os alemães Herbert Balbus e Kurt Niuandaju. E para isso, a gente recebe aqui dois grandes antropólogos também para falar sobre esses dois grandes nomes. Bom, para começar, as apresentações já foram feitas. Helena e Roberto, queria que vocês contassem um pouco como esses dois alemães entraram na vida de vocês em momentos diferentes, enfim, acho que cada um não gostou a maneira, mas como é que vocês tiveram contato, primeiro, com a obra desses dois irmãs do Balbus e do Niuandaju? E o que chamou a atenção de vocês, assim, quando vocês conheceram o trabalho deles? O que chamou a atenção de vocês? Boa noite. Bom, eu conheci, na verdade, estudando etnologia, todo mundo conhece, Niuandaju, porque ele tem uma produção vastíssima e obras que são clássicas. Então, eu já conheci o autor, mas quando eu fui fazer o mestrado no Museu Nacional, eu comecei a pensar em fazer justamente sobre a tradição etnográfica alemã, e aí o arquivo do Niuandaju estava ali, né? Então, eu, na verdade, eu estava com uma... Eu tinha a intenção de trabalhar com a etnografia alemã de Stein, quando a gente estava nas primeiras expedições, mas quando eu descobri que o arquivo do Niuandaju estava ali, quando eu conheci o arquivo, quando eu abri o arquivo, eu falei, não tem outra coisa a se fazer, eu tenho que entrar nesse material. Então, isso foi o que me levou a fazer a pesquisa de mestrado sobre o Niuandaju, que apesar de ser uma figura emblemática e fundadora da etnologia, uma figura que todo antropólogo conhece, ele não tinha ainda sido biografado. Então, ali, aquele arquivo, por ser manuscrito em alemão, tinha sido pouco explorado, ele era eventualmente consultado, mas não tinha sido ainda estudado, então, esse é o que me levou a ir. Agradeço a Niuandaju, eu vou chamar para ela. Ela estava no museu, que ano que foi? Ah, abarcada. 20 anos atrás, foi em 98, foi em 98. Então, é muito prazer estar aqui, nessa festa veterinária, que, na realidade, eu acho que o Brasil tem uma dívida enorme com a vida intelectual. A gente confunde muito vida intelectual com outras coisas, não tem nada a ver. É extremamente importante divulgar livro, falar de livro, e, sobretudo, falar de pessoas que amam os livros, e as pessoas que os livros salvaram, como é exatamente o meu caso. Então, a pergunta do nosso mediador, como é que eu conheci Niuandaju? Eu entrei no Museu Nacional em 59, vocês estão vendo uma espécie de uma múmia falando, indígena, indígena. Eu entrei em 59, tinha um professor chamado Roberto Cardoso de Viveira, que foi uma pessoa extremamente importante na antropologia, no desenvolvimento da antropologia brasileira. Eu entrei em uma época em que era muito comum a produção antropológica brasileira vai ser uma produção de notícias sobre os índios craó, que nós ouvimos aqui, um arranho de um canto. Notícia, censo sobre a tribo X. Então, eram trabalhos de dez páginas, que simplesmente, é quase telegráfico, como disse assim, o que aconteceu quando eu fiquei 24 horas durante a evasão da Normandia? Explodiu muita bomba em minha luta, só. E o Roberto Cardoso de Viveira foi uma das pessoas que tinha uma formação mais densa na área de ciências sociais, tinha se formado na USP, com Floresta Fernandes, escreveu um livro formidável sobre a organização social e a função da guerra na sociedade do Pinambá. no período colonial do Brasil, quando começaram a chegar os europeus aqui, trazendo uma nova visão de mundo, para essa visão de mundo que vai existir aqui no Brasil, e que até hoje a gente está procurando conhecer cada vez melhor. Então, ele começou, ele estudou um grupo indígena, que era um grupo guaná, de Mato Grosso, Suterena, fez um curso, esse ponto é importante para quem quer educar. Ele fez um curso de especialização em doutorologia, no museu, que eu fiz na década de 61, eu fiz esse curso, com uma bolsa de estudo, modesta, ninguém precisa ganhar muito dinheiro para estudar. Ninguém precisa. Uma bolsa modesta, austera, como deve ser. e planejou durante o curso três meses de pesquisa de campo num projeto que ele era o principal cabeça. Então, nós vimos um professor que falava de teoria e, ao mesmo tempo, nos levava para o campo, que é onde eu conheci, posteriormente, ele me selecionou, tinha um livro do Darcy Ribeiro, que é uma outra figura importantíssima, também importantíssima na política brasileira, e me mostrou um livro de um livro que era chamado Línguas e Culturas Indígenas no Brasil, um catálogo de todas as tribos brasileiras conhecidas, isso era na década de 60, fim dos anos 50, início dos anos 60. Todas as tribos indígenas e o que o Darcy chamava de graus de contato. Sociedades indígenas que estavam integradas, assimiladas, à sociedade brasileira, se é que isso existe, se é que estava lá escrito, como o caso dos Terena e de outros indígenas, de outras tribos, sociedades que eram relativamente integradas, sociedades semi-isoladas e sociedades isoladas. Havia um grupo, um grupo linguístico, que era um grupo de língua G, na qual os Krawler foram representados aqui, que tinha sido estudado, tinha sido visitado, exatamente por esse corte Nemo e da Jú, que a Helena trouxe de maneira impecável com essas cartas, a vida junto com o Baldus. Eu vi o Baldus uma vez só, Nemo e da Jú eu nunca vi, mas eu ouvi falar muito do Nemo e da Jú. Até se eu ficar com o ouvido aqui em algum momento, vocês me perdoem, porque foi uma figura importante, porque eu conheci o Nemo e da Jú através de um grupo que ele estudou durante muitos anos e com o qual ele teve relações com quase todos os antropósitos que fazem trabalho de campo, relações de grande intimidade intelectual e sentimental. Que tem uma série de problemas que provavelmente a gente, a Helena vai falar, você também como historiador, que é a mesma coisa como historiador, esse exercício de compreender o outro, de compreender um outro tempo, no caso do historiador, e no caso dos antropósitos, compreender sociedades que pensam de maneira diferente do que é do nosso senso comum e até contrariam de maneira clamorosa o nosso senso comum. No caso dos indígenas, dos indígenas, eu vou dizer o óbvio, acho que todo mundo vai concordar comigo, eles andam nus, né? Imagina se eu tirasse a roupa aqui nesse palco, todo mundo sabe que é um macaco nu velho. Então, andar nu é um sinal do Brasil, para nós brasileiros, de uma pobreza irreparável, de uma falta de vergonha inconcebível, que a gente só fica nu em determinadas situações, quando é absolutamente necessário. Então, esses dois, tanto o Baldus quanto o Nilma Dajú, foram pessoas que tiveram entre as suas vidas, são muitas, todos nós temos muitas vidas, com a exceção dos jovens. Estou vivendo com um amigo meu americano, falou, como é que você está vivendo os últimos capítulos da sua vida? Estou vivendo realmente bem, graças a, inclusive a Cristina, que é minha companheira querida, aça é ela. Mas, o Nilma Dajú, eu fui trabalhar com os índios Apenager, na época, situados no estado de Goiás, no norte do estado de Goiás, quase nas margens, um pouco distante do Rio Tocantins, das margens do Rio Tocantins, e fui pelo contato que eu tive, assim, mais consciente, primeiro com os gaviões, que era um grupo isolado, tinha cinco anos em contato com a sociedade brasileira, que ficava a cidade mais próxima dos gaviões, era uma cidade na Pitupianga, depois de que foi inundada, etc., em Goiás, não existe mais. foi a primeira vez que eu, que era um garoto de cidade, filhinho de uma mãe, um filho de nós aqui, nesse auditório, uma mãe fazendo movida para cada um, um gostava de doce de leite, outro gostava de não sei o que é, fui criado, assim, absolutamente inútil, como quase todo homem brasileiro, que é um imbecil, idiota, que começa a ser realmente educado quando casa, porque a mulher diz para ele, quando casei, eu peguei, tirei a roupa, eu joguei a meia rodada, depois de um pouco o meu filho falou, pega tudo e arruma. Eu, e, o que eu fiz, imediatamente, né, porque a recompensa era excelente. Me arrumei, já estava nu, já estava no, chamados, os americanos chamam de The Native Moods, já estava preparado, enfim, eu conheci Nemo e da Ju, assim, fui para estudar uma tribo que Nemo e da Ju tinha estudado, então eu li um livro que ele escreveu que foi publicado em inglês e foi publicado em português, ele chamou muita atenção porque ele vivia, né, ele, o Nino Matajú, ele é um um acadêmico marginal, um intelectual marginal, ele não fez, ele veio da Alemanha, muito cedo no Brasil, ele trabalhava numa fábrica de lentes na Alemanha, estou certo. na Alemanha, é o Nino Matajú, é o Nino Matajú, é o Nino Matajú, é o Nino Matajú, Então, ele trabalha, a gente veio para cá fazer topografia também, né, aprendeu a fazer. É, mas ele levou, tinha a câmera, ele fazia os registros, mas isso realmente, ele fazendo justiça, ele não tinha muitos méritos, talvez também, porque o aparelho naquela época era negativo em vidro, né, e normalmente, quando a gente vê esses registros fotográficos, a gente vê, são inspecções, então as pessoas tinham muita possibilidade de cuidado no armazenamento das caixas, do envio, e no momento da gente fazer trabalho sozinho. Então, eu entendo que esse material fotográfico que, o que a gente vê, que graças a Deus ele enviava muito para os museus europeus, então, o que se perdeu no Museu Nacional, eu acho que pode ser recuperado nas cópias que foram espalhadas aí para as outras instituições, ele perdia isso, ele não tinha essa capacidade, de ter o cuidado que esse material na época exigia, então, são multidegradados, os negativos se perderam e iam. E também até o próprio fato de que ele tinha que observar, tinha que participar, porque era esse trabalho de campo de vivência mesmo, de viver, participar dos rituais. Eu estou, exatamente, o que eu estou querendo enfatizar é que ele vivia, era um europeu, o bem-lo-mal, embora eu tenha, por exemplo, eu sou muito jovem, a gente falava, uma instituição europeia, aquela curiosidade, ele ia muito o gibi, etc., acho que, como todos nós lembramos, é coisa de gerar índio, de viver nas fronteiras da civilização, e ele veio para o Brasil e se praticamente viveu vendendo coleções para museus europeus, alguns desses museus têm coleções provavelmente melhores do que as nossas, graças a ele, e trabalhava sozinho e não teve um treinamento, não teve a aventura, e nem a aventura que a Helena teve, que você teve, que eu tive, de estudar, e com bolsa de estudo, de fazer uma tese, doutorado, para que é de mestrado, com professores orientando, você pode conversar com a pessoa, você tem alguém que fez aquilo antes de você, que trilhou aquele caminho e voltou, então ele não teve isso, ele escreveu, escreveu esse livro sobre o Zapinagé, e eu entrei contato com o livro, mas muito mais, de empenho de leitura detalhada, de reflexão mais profunda, quando eu fui estudar Os Índios Gaviões, que é o Falafo Agê, não tinha vocabulário como tem hoje, não tinha dicionário, não tinha nada, me lembrou muito, eu li há pouco tempo a experiência do Evans Pritchard, que é um africanista de Oxford, muito famoso, excepcional, com os dois, em que ele diz que ele perguntava, ele dá um exemplo de um diálogo, ele foi tratado como um inimigo, porque os dois tinham feito revoltas, porque eles tinham profetas, e tinham feito uma revolta contra o Doninho, inglês, no Sudão, anglo-egíte, isso que nós estamos falando do final dos anos 20, eles foram bombardeados, pela RAF, e quando o Evans Pritchard chegou lá, ele diz, eu era tratado, eu não era tratado como um estrangeiro, eu era tratado como um inimigo, não foi o meu caso com os índios de aviões, mas eu fui tratado certamente como um estrangeiro, como uma pessoa que era relativamente humana, do ponto de vista dos meus hospedeiros, os quais eu era, aos olhos dos quais, eu era um intruso, que eu cheguei lá bem com o meu companheiro, que aliás, faço essa menção, registro, faço questão de registrar, Júlio César Melates, petropolitano, pai, trabalhou nessa cidade, meu irmão, de trabalho de campo, de passar fome junto entre os gaviões, de tomar sopa de miami, e de ter essa experiência de serem, foram desvirginados, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista existencial, numa vida, com pessoas que não falavam a nossa língua, que não pensavam da mesma maneira, e que obviamente nos estranhavam da mesma maneira que nós nos estranhávamos, com a diferença que nós estávamos lá, e eles não estavam aqui. Então, isso é um assunto muito grande, eu não vou entrar nisso, porque o problema não sou eu, é Nimo Andajú. Nimo Andajú foi conhecer entre as cozinhas da Pinageia. Então, fala. É, não, só pegando o lixo da sua experiência, eu acho, enfim, a gente tem muitos estudantes aqui na plateia, e eu acho que é importante a gente também falar um pouco com eles, não só, a gente já comentou que o Nimo Andajú, enfim, ele era alemão, trabalhou com lentes, agora, vocês imaginam um alemão, acho que nos anos 20, 30, quando ele vem para o Brasil? Ele chega em 1904. 1904? É, e ele, na verdade, assim, para fazer o gancho com a questão da literatura, do romantismo, acho que os dois personagens, eles têm personalidades muito distintas e trajetórias também na academia bem distintas. Então, como o Roberto falou, o Coutinho Andajú é uma figura academicamente marginal, ele é um autodidata, ele é uma figura que constrói a sua sensibilidade etnográfica a partir dos romances de aventura, que a partir de meados do século XIX na Alemanha vão se tornar muito populares entre os jovens. E o Baldus, ele também vai ter essa influência da literatura, tanto que ele é formado em literatura, ele vai fazer a antropologia do doutorado depois de uma experiência de uma viagem cinematográfica no Chaco Paraguai. Então, na verdade, quando eu escolhi o título do Chamada da Selva para o Livro foi justamente porque foi uma deixa de pegar essa influência da literatura para essa construção dessa sensibilidade etnográfica, que no caso do Noma da Ju, vale destacar porque ela vai ser pioneira. O que o Roberto falou aqui, que ele vai inovar nessa maneira de fazer um campo duradouro, um campo de vivê, entre os índices e não só visitá-los e pegar dados ou ficar numa casa separada. E é esse estilo de campo, de se transformar no nativo que a gente vê como é uma coisa construída a partir da literatura, dessa literatura específica de romances alemãs feitos para jovens e que você tinha mais ou menos aquela coisa do estrangeiro que se converte e vira nativo, se apaixona por nativos, vive com os nativos e, enfim. Posso? Então, eu consegui indicar que a gente fica velha tem muita coisa para contar. Então, não dá. Não dá. Entendeu? Então, ela falou uma coisa importantíssima. Os antropólogos cunharam uma expressão que, se a gente pensar bem, eu quero compartilhar as minhas meditações sobre essa expressão com vocês, que é o seguinte, um antropólogo quando ele vai morar numa... quando ele vai estudar um grupo, um coletivo, como se diz hoje em dia, um coletivo, que não precisa de uma palavra vazia absolutamente sem o menor valor conceitual, mas que vocês dão uma importância enorme, é isso? Mas, enfim, tudo bem aqui. Coletivo, isso aqui é um coletivo. Isso aqui é um coletivo, não significa que a gente durma junto, ou coma junto, ou der opinião, um soga-roupa do outro. Então, tem que distinguir mesmo os coletivos, são diferenciados. Uma tribo não é uma cidade, Petrópolis não é Nova York, são dois coletivos lá no sul. Não é Tóquio, não é uma cidade como Xangai, cidade de 30 milhões de habitantes, você não pode comparar com São João na Pão Sena, onde eu morei, que tinha 2 mil pessoas que viviam de fuxil, são dois. O fuxil, o fuxil no Rio de Janeiro é feito por jornal e por televisão, através dos grandes cronistas de jornal. Então, é completamente diferente. Os antropólogos cunharam essa expressão chamada observação participante. Evidentemente que é uma expressão paradoxal, para não dizer contraditória, ou senão irônica, que é melhor ainda. E quanto mais você participa, menos você observa. E se você quiser observar participando, você vai ficar louco. Ou porque você ou participa ou observa. É claro que todos nós fazemos uma conta de chegar entre observar e participar, senão a gente não conseguia viver e nem ter uma consciência. mas, para isso, os antropólogos, alguns deles fizeram isso, mas foi uma escola pequena de Nova Iorque, do que a cola fez parte, Ruth Benedict, Margaret Mead, que tiveram contato muito forte a partir do fim da Segunda Guerra Mundial com a obra de Freud e de alguns psicanalistas chegando até a desenvolver com Ralph Linton uma antropologia de cultura e personalidade que os antropólogos mais jovens não sabem nem o que significa, porque não estuda mais isso, todo mundo virou filósofo, certo? Então, tudo bem. Nimo Etajú, ele participava. E como ele participava? Ele participava, como todos nós participamos, de qualquer coisa, a gente participa na medida que a gente tem uma vida, que a gente tem uma estrutura emocional que nos permita participar e, obviamente, tirar algum partido daquilo ou sofrimento ou gozo que a gente vive entre esses dois polos, ou aquilo te dá prazer ou não. Nimo Etajú era um homem que tinha essa coisa. Eu escrevi aqui um treco, escrevi não, eu peguei meu diário de campo, dos apinagérios, eu vou até para a sua população. Estou cheio de óculos, eu estou com problema, meu problema é nada, não problema nada. O problema não é de óculos. O problema não é de óculos, o problema é que falou assim, professor, o seu problema não é de óculos, é do olho, porque eu estou desentado, é na mácula, o problema não é de generecência por causa da idade, então não tem conceito. Você tem que ler assim, e vou tremer também, não vou ler assim. Eu trouxe isso pensando por causa da Helena, porque eu acho que é um trabalho que deve ser lido, deve ser valorizado, é um trabalho importante, é uma coisa rara acontecer isso, uma proposta que foi atrás e um personagem que é um personagem fascinante, com vários dramas em volta dele, com várias características, que são curiosíssimas. então eu escrevi assim, isso aqui, eu tirei do meu diário, Aldeia de São Meusguer, 6 de novembro, 1962. Hoje, nos últimos dias, em que vou enfrentar os apenagérios, minha observação participante, vou enfrentar os apenagérios, aproveito a despedida para reunir algum material referente à figura de Kurt de Moedajur. Vou colocar os dados, vou alinhavar os dados, para ficar mais claro, estou escrevendo para mim mesmo, em primeiro lugar, a figura do Kurt, todos os apenagérios, todos os apenagérios que falaram no Kurt, gostaria, pensei que tivesse uma mesa, de um certo tempo para cá, a gente inventou um negócio de sala de visita para discutir coisas sérias. É porque o professor apoia, você tem uma cadeira, você tem uma cadeira, quer cadeira, mas tem que ter uma mesa para poder apanhar alguma coisa. A menos que você fale, como o brasileiro gosta de falar, do que não sabe, de província. Todos os apenagérios, quando falaram do Kurt, ressaltaram que, ah, ele era muito bom, a palavra bom, na língua timbira, na língua g timbira, significa, vamos vir na Grécia, antiga, a palavra o bom e o belo é o mesmo conceito, o que é bom é bonito, e o que é bonito é uma coisa que nós, modernos, separamos inteiramente. Valor e fato estão juntos no mundo, nas sociedades tribais e nas sociedades arcaicas. Não há uma separação. Se eu acredito, é porque é bom e é bonito. Então, o que ele falou era isso. Ele era bom. Por que ele era bom? E destacavam os seguintes pontos. destacavam os seguintes pontos. Dava presente e grande, claro, eu estava lá também, porque eles estavam falando, estão competindo, eles estão colocando, obviamente, competição. Dava presente e grande quantidade, não era o meu caso, ninguém podia. E para todos, sempre que vinha para a aldeia, trazia muita viçanga, que é uma coisa importantíssima para fazer enfeites. muita viçanga, um presente que sempre apreciava e distribuía as mãos cheias para todos os índios. Coisa que eu também levei, mas não tinha a mesma abundância, nem a mesma generosidade que o Botinhos que não era falta de grana. Não tem nenhuma pesquisa nesse país até hoje. Ninguém dá importância à pesquisa. É o que eu falei, a ausência total de interesse intelectual, de curiosidade intelectual, de trabalho sério, todo mundo quer se arrumar, todo mundo quer ganhar aquele dinheiro e ir embora, e ganhar uma mega-sede. Aliás, eu jogo toda semana. Eu me livrar desse dinheiro, eu falei, ganhar me pedi em sangue. Então, surgem sempre, sempre que vinha para a aldeia, ele trazia em sangue, ele trazia também, vou pular um pouco, porque não estou, senão eu vou ficar aqui até, não dá, trazia um ou dois bois, cargo de boi, gado, que é apreciadíssima, que chegava na aldeia, os índios paravam, faziam festas, que eu chamava de festa, que é de uma maneira falsa, ou totalmente desqualificada, ou como diz o Eduardo de Castro, o meu jovem colega que está revolucionando a topologia mundial, não menos ele pensa assim, eu também acho, mas ele pensa, ele acredita mais no que eu nisso. Eu acho que é difícil. A topologia é uma senhora que tem vários maridos, pior do que o Eduardo Aflou, são territórios. Ele tem vários maridos. Então, porque a que a gente chama de festa são rituais, são rituais em que comida é distribuída, em que comida é comida é aproveitada, onde o prazer é desfrutado coletivamente, e onde mulheres são trocadas, porque os operários já são monogâmicos, como nós também somos, uma espécie de carnaval. E nessas festas, na maioria dessas festas, era lícito, era legítimo que os homens, as mulheres, pudessem sair com outros homens, até fazer sexo, brincar, como eles dizem. Aliás, eles tinham fazer sexo e brincar. É uma coisa, não é como nós que temos essa culpa judaica, cristã, nas nossas costas e tal. Na área, é completamente diferente de uma coisa leve, uma coisa agradável, como, aliás, aqueles que entendem de sexo sabem o que é. Como, por exemplo, o velho Freud, que, inclusive, era fiel à marca Freud a vida inteira. Uma poetisa visitou ele e falou, pois é, como é que pode esse homem que fala tanto de sexo nunca trair a mulher? Ela não entendeu. Ele não precisava trair a mulher dele, porque ele a amava e os dois, provavelmente, tinham uma mesma sintonia, amorosa em termos da intimidade dos dois. Eu vou pular um pedaço aqui para não ficar chato. Entendeu? Aí ele diz, eu estou falando do diário, estou lendo, estou lendo o que está escrito no diário. Esses dados parecem indicar que Kurt usava o revivalismo em alta escala como um elemento de interação com os índios. ninguém fazia outra coisa a não ser dançar e cantar, pintava-se e conversava e ele conversava com eles. Os conselhos de Kurt eram dirigidos no sentido de manter as tradições. Tanto que, uma vez, deu um cascudo no esterro, que era um velho, era um homem Magéria Taldeiro, que foi um amigo meu, informante, meu professor, deu um cascudo para o esterro. Era menino nessa época. Deu um cascudo no esterro porque este índio havia cortado os cabelos. Ele não queria. Então, ele tinha uma relação que era uma relação especial que, evidentemente, se ele fosse estudar antropologia na Universidade de Harvard, como eu estudei, ou na Universidade de Columbia, onde a antropologia foi reinventada pelo Fransgoas, provavelmente seria condenável. Mas você não faz isso. Isso não interfere. Você aí tem que ser um observador puro. Que ele... Não é. Eu vou contar um caso aqui que eu acho que eu contei não é Helena, mas contei informalmente. Acho que eu vou formalizar o que está escrito. Não sei se você quiser. Com certeza. Ele, assim, se me contarem, não está no diário, mas está na minha memória. Ele tem um folclore enorme, como eu devo ter também um folclore entre os homenageiros. Quando ele chegava, quando ele chegou a primeira vez na aldeia, ele disse, ele chegava, que lembrava, ela falou, eu confirmar. Ele não levava um siriário de cantina. Ele recusava. Quer levar? A ensinar, o estagiário, me manda a julho, não tinha estagiário. Tudo que ele queria, era manter o estagiário. Ele ficava só. Ele queria ficar só. Ele recusou de participar da expedição com o Nevis Trousse. O Nevis Trousse convida ele. Ele alega a presença daquele companheiro meio violento que participaria. Ele era completamente crítico de ações violentas, mas, na verdade, a gente sabe que era justamente uma maneira dele achar que ele se incorporaria melhor na tribo, que ele conseguiria ficar menos estrangeiro. Tinha lá os motivos dele, o fato é que ele chegava e dizia o seguinte, que ele tinha andado muito pelo mundo e que não havia sido dado, não havia se dado bem, com nenhum povo em qual havia um arado. Então, ele tinha chegado ali onde estava a gente. Quando eu cheguei em Petrópolis, hoje, e aí, estou pedindo, estou convidando se eu me recebo, porque quem sabe aqui eu vou ser feliz. Ora, não existe, talvez, nenhuma fórmula tão sedutora para quem está hospedando alguém do que essa. Antes de falar de uma entrada mais significativa, mais irresistível no sistema do que essa. Sem você, eu não quero elaborar um assunto que é mais complicado, eu vou parar depois para falar isso, porque, digamos, é uma busca de felicidade que é aquilo que acompanha a humanidade ou os seres humanos desde que eles viraram seres humanos e deixaram de ser proto-humanos. uma busca de um lugar onde você possa viver em paz e viver despreocupado, que é o que acontece com os refugiados, com os imigrantes do mundo de hoje e que a gente não entende de ser recusado. O que aconteceu com as pessoas que vieram para Petrópolis? São decimentos de alemães de outros países europeus e vieram para cá de negros que foram escravos, que constituíram família, que resistiram à escravidão, sobreviveram à brutal escravidão onde você vivia na base dos chicotes e viraram brasileiros. Então, essa busca de um encontro, essa troca fundamental de experiências é o que tira a pessoa, o que ele está dizendo? De uma morte social que é o que acontece com os expatriados. Eu fui expatriado nos Estados Unidos durante 17 anos quando eu aceitava um emprego como professor, um estudante, um goleano, estava de mais de 20 anos. Era expatriado. O expatriado é um homem morto. Ele, naquela sociedade na qual ele entra, dependendo da posição que ele entra, se ele não é o diretor da Volkswagen, ou o dono do Museu Guggenheim, porque ele era da família de Guggenheim e fundou esse museu, se ele não tem isso, ele não é nada. Ele não existe. Ele não fala da minha língua. Ele expatriado. Ele não tem pátria. Ele não tem natalidade. Ele não tem o berço, a terra natal que ele, na qual. Ele não tem ele saiu da sua terra natal. Ele perdeu a sua terra natal. Em muitos casos, não pode visitar. Então, o que eu digo mais aqui? O que eu digo mais aqui é que toda a vida dele foi, por exemplo, ele andava pintado, com os índices, a sua fotografia é muito clara, ele andava pintado, ele andava de calção, e às vezes ficava completamente nu, e se casava, que é uma coisa importante, casava com as meninas, as jovens, as jovens de G, Timira, são jovens, como todas as jovens do mundo inteiro, mas já, você aprecia a jovem, é mais que natural. E as jovens que casava, eu conheci uma ex-mulher dele, e tem o folclore todo na ação, a vida amorosa do Ninho da Vida, e que mostra uma coisa que a gente pode ampliar ou não na discussão, mas que é um tipo de trabalho de campo que é especial. E que ele também, só para terminar, mas é um ponto importante para compartilhar isso com vocês. Se você pegar o que eu não sei, você deve ter visto. O Robert Lowe, que foi um aluno do Boas, da primeira geração, ele era um austríaco morando na Bárbara, na Câmara Bonita, na Bárbara, ele foi aluno do Boas, não foi à toa que ele se interessou por antropologia. Ele estudou os índios Crow, parece muito esse nome, escreveu muito sobre esses índios. E ele conheceu o Ninho da Ju, porque como ele era austríaco, os dois tinham uma correspondência também em alemão. Eu não sei, essa coisa deve estar em Berkeley, você traduziu para o papai traduzido, está tudo comigo, então você pega o papai, pega o papai, porque Lowe, Lowe é fundamental, porque ele tem um capítulo, ele escreveu uma autobiografia muito bonita, era um homem sensível, um homem, eu tinha vontade de ter conhecido ele, um homem, eu tinha vontade de conhecer, na autobiografia dele, ele tem um capítulo chamado Trabalho de Campo em Ausência, no qual ele transcreve as perguntas que ele fazia para o Ninho da Ju sobre os índios Canela do Maranhão, que são Timbira, em um grupo que eu estudei, falam nenhuma língua, organização social é parecida, ele fazia perguntas, ele dizia, eu ficava muito culpado porque eu estava sentado confortavelmente no meu escritório em Berkeley, e ele estava lá no meio dos índios, e eu fazendo essas perguntas para ele, evidentemente que se você olhar para o Ninho da Ju é exatamente o contrário, esse cara estava sentado, chateado em Berkeley, aquele ambiente acadêmico e burguês, e eu estava livre aqui, com essas meninas lindas, fazendo o que eu queria, vivendo uma vida em que você tem uma, eu não gosto de falar em simplicidade, porque simplicidade leva sempre a pensar em tecnologia, onde as tecnologias da existência são diretas, não precisa de cinema para ficar apaixonado, não precisa de uma carta de amor, não tem poesia, a poesia é esse canto que vocês tiveram que eu ouvido aí, então é isso, entendeu? Em resumo, é o que eu gostaria de comentar, nessa parte. A gente tem uma questão do tempo, e daqui a pouco já vai se juntando, então acho que eu tinha uma questão, acho que, a partir do que você falou, da experiência do campo, do Kurt, que foi um papel, foi muito pioneiro nesse trabalho de viver nas aldeias, acompanhar aquelas comunidades, entender como elas funcionavam de um modo muito profundo, se engajando nisso tudo, e ele também, ele vai ter um papel, no livro da, que ele é no Organizando as Correspondências, fica claro, no diálogo dele com o Baldos, que é, eu acho que tem tudo a ver com o tema da Fleece, que é, ele tem uma preocupação muito grande em defender aqueles povos, num momento muito, assim, que ele já vê algumas certas ameaças, antecipado dessa expedição, que ele não gostava muito dos métodos do outro, assim, que a Helena comentou, ele tinha, ele teve um papel importante em começar uma defesa desses povos, e, eu acho que, assim, pensando, assim, para o nosso momento presente, o Iman da Júpiter é um grande estudioso, enfim, estudou muito esses povos, e eu acho que ele apontou muito a riqueza dessas culturas, e a riqueza dessa diversidade para o Brasil, e de alguma maneira, ele, assim, é um grande legado, né, que é essa riqueza, então, eu queria um pouco, se vocês pudessem falar um pouco, trazendo para o momento presente, sobre exatamente, sobre essa, a importância desse trabalho, de conhecer essas culturas que compõem o Brasil, assim como, né, um trabalho que o Niamandas não começou, que o Niamandas não começou, e que continua até hoje, enfim, os nossos antropólogos continuam estudando, e fazendo trabalho de campo, e conhecendo essas aldeias, enfim, conhecendo mais essas culturas, e trazer isso para o nosso momento presente, essa, digamos, seleção do Niamandajú, um homem que descorçou a vida a conhecer esses povos, e fazer circular os saberes sobre esses povos. Eu acho que, assim, totalmente, o indianismo que a gente conhece hoje em dia, ele é totalmente herdeiro de Niamandajú, na verdade, Darcy Ribeiro vai fazer essa ponte, como Darcy Ribeiro, como herdeiro, via Baldos, que Baldos foi professor de Darcy Ribeiro, e aí, na verdade, Niamandajú, ele não teve uma escola, que ele não foi um professor, não teve uma cátedra, ele não teve, porque não quis, porque recusou, convites não faltaram, mas a influência dele, porque ele era, ele participou, ele atuou para as primeiras e as principais instituições indianistas do Brasil, desde o SPI, que é a atual FUNAI, até o resto de instituições museológicas, científicas, acadêmicas, então, era uma figura que não tinha como não ter influenciado quem estava trabalhando no campo. E no caso da questão do indianismo, assim, além dele ter vindo com essa bagagem da antropologia alemã, que era uma bagagem que já era evidenciava a diversidade cultural, evidenciava, e justamente por isso tinha muita exigência de coleta de cultura, de registro linguístico, material, porque entendia que era um componente heterogêneo, que esse mundo indígena da América do Sul era bastante diverso e explicaria a história da humanidade, no sentido de que a gente tem que conhecer como é que a origem desses povos, as línguas, enfim, para se entender a história da humanidade. Agora, na questão do indianismo, foi onde surgiu o compromisso dos antropólogos com as populações indígenas. Antes, você vai ter uma antropologia em que as pessoas iam e não tinham compromisso mesmo, podia ver os índios passando fome, ou teriam as terras invadidas, e não tomava uma posição contra o Estado ou contra os latifundiários, e o Numa da Ju sempre foi lutarguerrido, tanto é que a morte dele foi provocada por essa posição. Na verdade, enfim, embora não tenha, não seja uma versão oficial, mas, assim, eu defendo que ele foi assassinado e foi assassinado por... Esse é um ponto importante, porque uma coisa que o Zabinadega assaltava para mim é que quando ele ia para a cidade, Tocantinópolis, ele ia o chapéu dele tinha a pena de arar, ele ia pintado, então, as populações locais, ele apanhou uma surra de gente de Barra de Corda no Maranhão, porque ele estava defendendo as terras indígenas. Este é um problema universal, não é um problema que faz parte da nossa condição humana, de a gente reconhecer o outro ou não, de como se a gente reconhecer em que tipo de grau de humanidade a gente vai dar às outras pessoas, isso está embutido dentro do movimento feminista, está embutido dentro do movimento marxista, clássico, não estou falando desse próprio marxismo vagabundo que anda por aí, não é? Estou falando de marxismo verdadeiro, de quem lê o Marx, de quem gosta de ler o Marx e lê o Marx, e todo o problema europeu, eu acho que toda essa questão da diversidade tem a ver com a própria existência de um continente que reúne um maior número de línguas diferentes num espaço geográfico extremamente pequeno. Não é à toa que os europeus guerreavam tanto, inventavam tantas regras, tiveram tanta consciência de si próprios através, obviamente, dos outros. Se atravessa uma fronteira, se está num país e se está numa língua diferente. Então, esse ponto é importante. Sobre os timbira, tem uma coisa que deve ser falada. Esses índios que Nimoy da Jô estudou, eles chamaram a atenção dos primeiros pesquisadores que vieram trabalhar com os índios da América do Sul, porque eles não tinham cerâmica, como os tupi, eles não tinham rede, como os tupi, e eles não faziam bebidas fermentadas nos seus rituais. Então, era uma festa de comer e festa de celebrar as relações sociais. Mas, e a tecnologia, não tinha cerâmica, todos os vasilhames eram vasilhames de vegetais, eram cabaças, e se estaria muito elaborada, até hoje elaborada, até hoje tem a gente faz. só que isso tira completamente o eixo da ideia que nós temos de que, sendo civilizados, quem é civilizado é tecnologicamente superior. O que os Timbira mostra é exatamente o oposto. Como os australianos, eles têm uma adaptabilidade enorme no ambiente que eles vivem, eles têm uma tecnologia muito pobre, mas têm uma organização social extremamente complexa, que foi exatamente o que cantou o Loi quando o Loi começou a escrever para o Nuno da Júlia. Várias metades, metades, a aldeia dividida em dois times, corridas carregando toras no ângulo, cerimoniais extremamente elaborados, onde se hierarquiza a sociedade e um esvaziamento daquilo que também é causa no mundo ocidental, de guerra, de assassinato, de violência e de agressão, que é o esvaziamento da filiação consanguínea. Todos os apenagés têm um pai e uma mãe adotivos, que são eles que escolhem os irmãos dessas pessoas e que vão dar os nomes. A mesma coisa acontece com os Timbira, que são os nomes, para você virar uma pessoa total, integral, você precisa não só da sua família, mas praticamente de toda a coletividade para você se transformar nessa pessoa. Então, eu diria que eu não conheço nenhuma engenharia social tão detalhadamente desenhada para uma solidariedade múltipla. Porque em todo o mundo, naquela aldeia, como vocês estão falando de aldeia aqui, de uma aldeia que tem 500 pessoas, 600 pessoas, onde todo mundo contribui para a vida de todo mundo, não só de uma maneira física, concreta, mas também de uma maneira simbólica. A gente vai precisar encerrar agora. agora. Aplausos. 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 Aplausos.